Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou pedir também licença aqui à mesa, porque é mania, e é mania de ficar em pé. Mas bom dia para todo mundo. Eu já fiz interseções e não dei o meu bom dia. Calma que me dá frição ficar aqui perto. Arx, eu achei que você ia cair. Você viu o tamanho do tombo aqui, como é que é? Bom, é roliço. Bom dia, pessoal. O Tribunal de Contas do Estado é uma satisfação muito grande. Doutora Laura, pelo convite. Os colegas, os colegas de grande labuta, que a gente tem trocado muitas figurinhas, muitas figurinhas. É importante que vocês saibam que parece que é muito simples, para a gente, inclusive, que analisamos contas, enfim. E não é, não. É muito difícil, porque a gente tem que estar em dois polos ao mesmo tempo. A gente tem que estar no polo de vocês, até porque somos, fazemos também, e, ao mesmo tempo, de olhar do outro olho na forma como a lei manda. Porque, na administração pública, tudo é cara a crachá. Então, eu tenho que agradecer imensamente o convite. Eu nem me sinto extremamente honrada e nem me sinto tão à altura dos colegas para poder estar aqui debatendo junto com vocês. mas eu vou tentar aqui ser um pouquinho, assim, ajudar em alguma coisa. Muito boa a questão que o colega trouxe. Muito boa. Muito. Eu vou dizer uma coisa para você. Essas questões para debate, hoje, no meu dia a dia, é 90%. É incrível isso. E, para ver o quanto, às vezes, a gente... Por quê? Porque qual é a nossa preocupação? É não errar. Ninguém quer errar. Quem quer errar? Ninguém quer errar. Então, a gente tem... Porque nós somos responsáveis. Ainda bem, não é? É demais, não é? Ainda bem. Então, eu vou trazer aqui para vocês... Que eu até deixei lá longe, mas eu já vou lá buscar. Porque essas colinhas, eu ainda não fiquei livre delas. Eu tenho algumas cadeiras. É um ano só. Eles falam que há mais tempo. É tudo mentira. Não acreditem neles. É um ano só de licitação. Mais um ano suficiente que eu não decorei tudo. o que há ainda nos nossos decretos municipais. Municipal e federal. Aquilo que a gente tem uma praticidade constante, sim. Então, eu vou tentar aqui assumir o compromisso. Chega! A tentar aqui assumir um compromisso de trazer as causas práticas. Foi esse o compromisso que os colegas me pediram para que viesse fazer para vocês. E já vou dizendo de antemão. O município de São Paulo tem um decreto próprio. Um decreto que ele já avançou, tratando, inclusive, do artigo 47 e 48, que, para nós, são os dois artigos da lei complementar 1, 2, 3, que mais demandam dúvidas na sua aplicação. Mas esse decreto, curioso ou não, foi publicado um dia depois do decreto, um dia antes do decreto federal, em outubro de 2015. Então, não deu tempo. A gente ainda tem uma aplicabilidade que também gera dúvidas. Tem algumas disposições do decreto que eu também, particularmente, questiono. Mas, de fato, até quando eles me pediram, como que eu vou trazer alguns tratamentos que o tribunal tem até entendido, mais curioso ou não, ainda não há um debate fiel, pronto, acabado, para esses dois dispositivos, tamanho o dissecamento que o decreto municipal traz. Agora, tem colegas do município de São Paulo aqui? Não? Ninguém? Tem uma? Então, eu vou, dentro do possível, lembrar, não vou esquecer de você, ok? Eu ia passar a largo, não vou passar a largo, e vou pedir autorização para todos os presentes para não fazer essa injustiça com a colega. Tem do governo federal? Não tem do governo federal? Que ótimo. Mas que também ruim, porque nós, independentemente de sermos município de São Paulo, Estado de São Paulo, qualquer ente da federação ou qualquer órgão que demande de orçamento público, temos que observar também o decreto federal em algumas circunstâncias específicas. Temos que observar... Eu não... Está aqui. Artigo 12 do decreto... O número está aqui? Está, não é? 8.538 de 2015. Esse artigo está ali, Alê. Obrigatório por todos os órgãos da entidade pública. Para quando? Eu tenho contratação de bens, serviços e obras, uso da modalidade pregão e uso do regime diferenciado de contratação. Então, de alguma forma, esse decreto, ele traz um procedimento de simetria para ser aplicado nos demais entes da federação. Então, por mais que a gente possa não gostar, até que não é muito de bom tom a gente sempre ficar se furtando, obviamente, de decreto de outro ente federado. Mas estamos no ente federado que, ainda que todos tenham a mesma competência, por conta até das transferências, é o nosso... Ele está na primeira linha, que a gente chama linha da federação. Então, é possível, sim, que a gente aplique, pela questão da simetria, o decreto federal. Então, eu vou tentar focar um pouquinho também no que ele traz para mostrar para vocês o quanto é rico o debate ou o quanto a gente pode tentar, ainda que não saia um decreto estadual nesse sentido, mas o quanto que a gente pode tentar se subsidiar de algum mecanismo que tenha a nossa mão de como resolver. E lembro que não é exatamente o que aconteceu no pregão, pessoal. O pregão, ele é de 2097, veio pela Anatel. Em 2000, ele já entrou por medidas provisórias. Em 2000, foi editado pelo governo federal o decreto 3.555. Isso é por literatura, eu não sei. Eles que sabem, eu não mexi. Mas esse decreto, se vocês forem ver a origem, ele tem um anexo 1, que dizia o que era servir bens e serviços de ordem, de natureza comum. Isso foi muito usado, todos os entes da federação utilizou, justamente por conta disso, pela condição de simetria, já que ainda não existem decretos e legislações especiais em todos os entes da federação. Ok? Está bom? Então, vamos lá. Vou tentar trazer aqui casos práticos, porque a questão teórica já ficou aqui com os meus dois mestres, e eles são os meus mestres. Eu vou só pedir autorização para tirar esse empate ficto por enquanto, porque eu vou falar ele lá no final, então, para não ficar truncadas as duas questões. Pronto, entrega, locação de material, dispensa ou locação de material, o decreto federal autoriza essa dispensa do balanço patrimonial. O município não tem seguido isso, mesmo no caso de licitações de RDC. Em tese, não tem seguido isso. Essa dinâmica é a mesma dinâmica que a jurisprudência, não é legislação, tem dito nas modalidades de pregão. A gente que faz pregão, o que a gente não pode exigir, porque é vedado pela lei do pregão. Não sei se está na lei ou está no decreto. É vedado a garantia para participar da licitação. Não sei o inciso do artigo 31. Acho que o parágrafo terceiro, o inciso terceiro, não sei, não lembro. Inciso terceiro. Acho que é isso. Não é isso? A jurisprudência começou a desenvolver que também deveria ser afastado do pregão o balanço patrimonial. Porém, pregão não é valor. O pregão é o objeto, bens e serviços de natureza comum. Então, veja, se eu estou dentro, tudo bem, serviço de engenharia e obras, obrinhas, tudo bem. Não estamos falando de pregão. Mas, se eu tenho objeto que pode suplantar 2 milhões, 3 milhões, há plenamente possível na modalidade pregão. Então, é temeroso, tem uma outra corrente, eu até particularmente me filio a ela, que não dá para a gente abrir mão do balanço patrimonial. No município de São Paulo, mesmo sabendo que existe essa regra, o decreto federal a gente não aplica. Queria ficar sem isso aqui, mas eu vou ficar. Deixa eu só complementar, gente, que é uma questão que surge também, você falou do balanço, que a ME não é obrigada a levantar balanço, mas se for para fins de licitação e for pedido no edital, ela vai ter que levantar o balanço para comprovar que ela tem capacidade. É, bem lembrado. Inclusive, porque nós tivemos um caso, que a gente está analisando esse caso, que é do balanço, que é do balanço, porque ela avoca que não, que ela não tinha, ela não tem essa obrigação, o edital pediu, e o tribunal de contas entendeu, tem que seguir o edital. Depois que o edital está formatado, pessoal, ele vincula as partes, tanto a administração, quanto a outra parte. Se você não concorda, enfim, tem alguma contrariedade, você, a administração colocou, tem que ter justificativa no processo. Começa por aí. Se você parte e não concorda, você tem duas formas para reclamar, ou nota de esclarecimento, dúvida, enfim, ou impugnação aos termos do edital. Se não foi assim, foi conivente e concordou. Então, isso a gente teve, essa questão de fato. mesma empresa vencedora na cota reservada e na cota principal. Então, entramos na cota, começa a dar calor. Cota reservada e cota principal. Quando eu tenho a mesma empresa ganhando na cota reservada e na cota principal, não só o decreto, o decreto municipal não fala, mas o decreto federal, ele fala que eu tenho que igualar esses valores. é um óbvio. O que eles alegam, e aí a gente bem sabe, é que quando eu participo da licitação, eu dei um valor X porque o meu custo-benefício na minha economia de escala para 25% é X. E o meu custo-benefício na minha economia de escala de 75% é Y, menor. Pois bem, agora você vai levar 100%. Eu, como pregoeira, ainda choro mais um pouquinho. Isso não dá para dar um descontinho. Porque agora é 100%. A economia de escala aumentou um pouquinho. Ok? Então, não há problema algum. Agora, se eu tenho empresas diferentes, se eu tenho uma micro e pequena empresa na cota reservada e uma empresa de uma outra empresa, ainda que seja, pode ser também micro e pequena empresa, na cota não reservada, ou seja, no 75%, o que eu faço? Eu respeito os valores apresentados? Eu posso ter 100 reais na cota reservada e 120% na cota principal? Pode. Pode. Em tese, pode. Em tese, pode. Porque não há... Quer dizer, é tão difícil isso, não é? Em tese, pode. Porém, a própria lei complementar fala que tem que ser uma contratação vantajosa para a administração. O município de São Paulo tem entendido que tem que igualar. Gente, se isso é justo ou não é para micro e pequena empresa, tem que igualar. o município tem feito isso. Em amplas considerações. Não sei como o Estado de São Paulo tem dito, mas ela tem feito nesse sentido. Muito bem. E cota o município de São Paulo e o governo federal, a gente enxerga um pouco diferente da percepção e já do julgamento feito, inclusive, do critério de compreensão do que é objeto ou é item de contratação. Então, o município aplica uma regra completamente diferente. A colega que está aqui no município, que atua no município, é completamente diferente. Ele respeita valores até 80, mesmo em um objeto misto, com valores até 80 e não 80. Ele respeita os 80, separa para micro e pequena empresa e aplica 25% para as demais e ainda faz um outro cálculo, que é um cálculo somatório global, é um outro jeito para tentar, inclusive, minimizar o transtorno num sistema de registro de preços. Porque o sistema de registro de preços, nessa circunstância que o Marcos deu, eu fico com 200 contratos, 200 atas de registro de preços para resolver o problema. Então, isso é, para quem é gestor de contratos, isso, de fato, é muito complicado. Ok? É a próxima, não é? O que é aqui no primeiro, reservado, inadequado para atender as quantidades, enfim. Então, o sistema do registro de preços, o município, ele viu uma outra forma de fazer aplicação, que é aquela forma final que o Marcos disse, separar um item até 25% de todo global, considerada só os valores acima de 80 mil para a exclusividade de MPE. E o restante entra para todo mundo. Então, mas é uma dinâmica que não é possível, não dá. É interessante para que vocês tenham esse conhecimento, levem, talvez, até para uma discussão interna, interna, não para a aplicação de vocês, mas interna, até para um fomento de, talvez, uma modificação, uma sugestão, uma melhoria numa proposta de decreto, inclusive, para que possa descortinar um pouco melhor como fazer a aplicação da cota reservada. Não é uma coisa muito simples. O município é de outubro o decreto, mesmo assim, começo de 2016, em trabalhos, inclusive, lá junto à Escola de Contas, a gente percebia nítida a diferença de sair a preocupação nessa aplicabilidade, mesmo no detalhamento que traz. Está detalhadinho. Se vocês pegaram o decreto municipal, vocês conseguem perceber isso claramente, mesmo assim. Preços das listantes inabilitadas não são vinculativos. Isso está no decreto municipal. O que ele fala? Ele diz o seguinte, você está em um pregão ou em uma listação fase invertida, que pode tanto no município quanto no estado de São Paulo. Isso é o município. Mas também é uma lógica óbvia que eu não vejo porquê, ainda que não esteja escrita, que não vejo porquê você não aplicar aqui dentro do estado de São Paulo também. Se eu sou a micro e pequena empresa e ganhei os lances, portanto, abre minha habilitação, não é isso? Abrir minha habilitação tem um defeito na habilitação, vou chamar a segunda colocada, só que eu dei 100. E o Rodrigo é a segunda colocada, deu 120. ele não é obrigado a baixar o preço no 100, porque afinal eu saí. Respeita-se o valor dele, 120. E assim sucessivamente. Vamos imaginar que ele não tem a documentação. Vai para o remanescente subsequente classificado, não é isso? Vamos imaginar que seja o Marcos, 130. O Marcos não é obrigado a baixar o preço em 120 e em 100. Respeita-se o prazo, o valor dele de 130. Claro que eu, como pregoeira, nós, com a comissão de listação, é a negociação faz parte de tudo, até o mecanismo teatral virar de ponta cabeça, qualquer coisa, principalmente no presencial, onde isso é possível. Sabe aquele, olha, dá para fazer, tem jeitinhos para tudo. Então, essa regra é uma regra do decreto municipal, mas também não vejo problema nenhum, uma questão lógica, lógica, de não se interferir no menor valor. Produto estrangeiro, isso é muito legal, isso está no decreto federal, o município de São Paulo, dos colegas que eu tenho contato imediato, a gente não tem visto ainda a aplicação, mas não precisava, olha, desmerecendo o decreto federal, não precisava nem estar escrito aqui, está no artigo 3º, não vou lembrar o parágrafo, está no artigo 3º, parágrafo 14 ou 15 do artigo 3º da lei 8666 de 93, o que ele diz, um daqueles dois parágrafos, ele diz o seguinte, se você tiver com tratamento preferencial da micro e pequena empresa, não pode esquecer desse tratamento privilegiado na contratação de produto estrangeiro, ok? Produto estrangeiro é a identificação do produto nacional, é o inverso, então não pode esquecer, ou seja, na prática, aplica-se, separa-se as micro e pequenas empresas, e verifica, dessas micro e pequenas empresas, alguém tem o privilégio ainda, a prerrogativa do fornecimento do produto nacional, ok? É isso, fundamentalmente é isso, e aqui a gente já meio que acaba a cota reservada, adjudicada, o primeiro preço colocado, que foi o que eu disse, a subcontratação, a gente tem duas preocupações no município, mas aí também não precisava estar no decreto municipal, a gente tem duas preocupações, a primeira preocupação é que a subcontratada, ela, a subcontratação, o limite dela tem que estar no edital. Antes, o decreto era mais problema a lei complementar do que como a lei 8666 sempre dispôs, a lei 8666 sempre determinou que a subcontratação, os seus limites devem estar dentro do edital. A lei complementar, na sua natureza primária, dizia que era 30%, e aí era um grande dilema, porque muitas vezes você não conseguia utilizar a subcontratação porque você tinha aquele valor absolutamente fechado. É mínimo, 30%. Agora, com essa liberdade, não significa que então eu não ponho mais limite. Ufa, fiquei livre. Não, pessoal. É necessário que tenha esse limite de subcontratação. Agora, o que os dois decretos dão, isso é um pouquinho difícil de se aplicar. O que os dois decretos dão é que precisa ser apresentado um plano calma aqui meus lembrentinhos aí. Calma que eu não lembro. Ele chama de plano de subcontratação. O município. O que é esse plano de subcontratação? Não fala. Isso é ótimo. Ele tem um detalhamentozinho que fundamentalmente é o quê? Se você estiver participando da licitação, você já tem que trazer numa parcela da subcontratada quem será a sua subcontratada. Você já tem que trazer isso, ainda que seja por declaração. O decreto federal vai além. Ele não fala em plano de contratação. Mas ele diz que o edital, além de constar limite mínimo e máximo, o edital tem que indicar a MPE com a descrição os valores dos bens e dos serviços subcontratados, que serão subcontratados e mais a documentação fiscal já na fase de habilitação. Ele traz vinculativo essa condição de que a subcontratação é admitida, mas não é como a lei 8666. Admite-se subcontratação e quando você for usar a subcontratação no seu contrato, você traz para aprovação da administração. Não é isso que a gente faz? Aqui ele diz diferente. Ele diz que quando você participa da licitação, você tem que trazer. esse plano de subcontratadas. O município não vai tão assim. Isso é uma disposição do decreto federal, é uma particularidade do decreto. E eu vou voltar, então, no que ficou faltando, que era do empate ficto. Por quê? No empate ficto, que é a última parte, o empate ficto, que é aquilo que a gente conversou um pouquinho, o município fala um pouquinho diferente. Mas, para vocês verem, todo mundo fala vocês têm decreto, então, fica mais fácil a vida. Nem sempre. A vida é sempre de grandes emoções. Eu sempre brinco com o pessoal, a vida é difícil. Por quê? Porque, se definir, embora o decreto federal definiu o que é âmbito local e âmbito regional, e, ainda assim, definindo âmbito local, município, regional, região metropolitana ou estado, ainda assim, definindo, o município fez bem legal. Ele disse que não é nenhum nem o outro, são regiões prioritárias. Ah, que fácil. Simples. Região prioritária. Pode ser para mim, pode não ser para ele, pode ser para ele. Mas aí ele deu o norte. Ele disse que, bom, pelo menos eu acho que é isso. Eu procurei para trazer aqui no evento, não achei. diz que vai ser editado por uma portaria conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho, Empreendedorismo e a Secretaria Municipal de Gestão. Então, eu não consegui essa portaria, até para poder deixar um número para vocês ficarem aí com o norte, mas também nem à toa, porque aí é uma especificidade muito do município. Então, veja, o município é enorme, muito bem. O que seria local e regional para ele? Para ele não é nenhum nem o outro, é prioritário, mas o prioritário também não está claro. Então, para a gente, a gente não aplica. Ainda não tem, resolve-se assim, na tábua rasa. A gente não tem visto na prática, eu não tenho tido ainda contato na prática com a aplicação desse dispositivo. Agora, de qualquer maneira, a gente não tem deparado com grandes transtornos, principalmente nas cotas reservadas, nesses limites mínimos. Acho que era isso. O que me fez lembrar, a única coisa, foi com relação a como que eu aplico o direito de micro e pequena empresa em uma licitação técnica, técnica e preço. Técnica, simples, é técnica, acabou. Então, simples, ela participa como uma outra licitação qualquer, normal. A técnica e preço, eu aplico em cima do quesito preço, que é onde tem essa valoração, até 80%, mais que 80%, os 25% e todas as prerrogativas e privilégios da micro e pequena empresa. Claro que depois é somado com o preço, na fórmula do preço, mas ele faz essa lembrança. O que também, ainda que seja do município, não me parece uma coisa que não seja um razoável, que se não tivesse isso escrito, teria que fazer algum tipo de interpretação. É uma razoabilidade para ser aplicada a todos os demais entes federados. Então, eu encerro aqui a minha exposição, tentando trazer na lembrança algumas questões mais pontuais do que a gente tem visto na prática, lembrando que é importante que a gente siga sempre aquilo que os órgãos de controle têm descortinado no nosso desenvolvimento, no nosso limiar de como aplicar. Não adianta. É importante isso. Até porque também o órgão de controle também é a aquisição e também está preocupado em melhorar, em se modernizar. Enquanto não vem um decreto, enquanto não vem um outro direcionamento, uma outra normatização, é mais ou menos assim, é o que a gente tem para hoje. Então, é importante que a gente tenha essa apreensão, esse conhecimento de tudo, de tudo, principalmente o Tribunal de Contas do Estado tem dado muita bagagem nesse sentido, muita preocupação de como fazer ou não essa aplicação das normas. E digo mais para vocês, colegas, apliquem. É importante que a gente tenha essa aplicação. Antes, a gente tinha aplique, independentemente da variável que você utilize, mas apliquem. Não há nenhum receio, nem tem que ter nenhum receio, a lei deve, ela já diz, claro, deve. Basta apenas o quê? Justifiquem. Toda aplicação, justifiquem. Para tudo, se justifica. Desde a abertura do processo se justifica. Ok? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela paciência de todos, pelo convite recebido. É isso. Obrigada.